Olá pessoal, boa noite. Está no ar o América Decide. A disputa entre Donald Trump e Joe Biden entra num corredor cada vez mais estreito. Biden está próximo da vitória. A diferença de votos entre os dois candidatos em estados que são estratégicos está diminuindo. Carol Nogueira e o Trump não quer saber de arredar pé da Casa Branca não, né? Gloria Vanik, uma boa noite a você. Boa noite. Boa noite a você que está com a gente a partir de agora no América Decide. Pois é, Donald Trump, como mostramos, fez um pronunciamento agora à noite e disse que vai à Suprema Corte, que venceu a eleição nos votos legais e falou em corrupção, isso mesmo. Enquanto isso, o país e o mundo, claro, esperam por um resultado. A partir de agora, você está com a gente aqui no América Decide e também pode assistir toda essa nossa cobertura especial pelo site e pelo Twitter da CNN Brasil. É isso aí, então, mais uma noite aí de cobertura da apuração da eleição mais importante dos últimos tempos. Estamos nesses momentos decisivos aí da disputa em que cada voto conta e como conta. Nossos repórteres já estão a postos nos estados americanos mais importantes e a gente vai direto à Casa Branca. A correspondente Núria Saldanha está por lá. Núria, boa noite para você. Agora há pouco, Donald Trump fez um pronunciamento impactante em Washington. Ele falou em fraude na contagem dos votos e em litígio em alguns estados, né? Conta para a gente, por favor, o que mais ele falou.